Música Ministério Público Federal pede pena de 24 anos aos acusados da tragédia do voo da TAM. Universidade de Caxias do Sul tem nova diretoria e TremSurb inicia as cobranças nas novas estações. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal RS. Música Olá, está no ar mais um Jornal RS. Seja muito bem-vindo. E novos cursos estão sendo oferecidos através do Pronatec na cidade de Farroupilha. Os interessados de 16 a 59 anos devem procurar a Secretaria de Assistência Social e também devem ter um cadastro no Bolsa Família, cadastro único ou benefício prestação continuada. E o novo reitor da Universidade de Caxias do Sul anuncia a nova diretoria. Acompanhe a matéria da TV Caxias. Evaldo Antônio Cuiava, de 47 anos, foi eleito em dezembro de 2013 como novo reitor da Universidade de Caxias do Sul para gestão 2014-2018. Há 20 anos na Ux, ele já foi diretor do Centro de Filosofia e Educação. Possui graduação em Filosofia pela Ux, mestrado e doutorado em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, com estágio na Alemanha. Cuiava assumiu a reitoria da Ux no dia 2 de maio e, nesta segunda-feira, convidou a imprensa para uma coletiva no Bloco M. Por cerca de uma hora, o novo reitor destacou para os jornalistas pontos que pretende trabalhar durante sua gestão. Os investimentos em infraestrutura também entraram na pauta. A criação de um hospital veterinário terá o projeto finalizado neste semestre e há estimativas para que as obras iniciem em 2015. Ele respondeu também sobre temas polêmicos, como a possibilidade de eleição direta para reitor. Então, é uma questão que eu apenas, enquanto reitor, vou compor o conselho diretor, mas não depende só de mim, porque tem os demais membros que também pensam da sua maneira. Mas é uma questão que eu acredito que vai vir à tona nos próximos quatro anos, sim. Que é uma demanda, também uma cobrança das sociedades, processos de democratização da universidade. Precisamos amadurecer. E anunciou a criação da Pró-Reitoria de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. Sim, o modelo inovação se dá em todos os processos. A inovação não se dá só nas novas ideias. A inovação se dá na prática, na gestão propriamente dita. Então, eu tenho consciência de que só ideias, elas não mudam. Então, nós vamos trabalhar desde a sala de aula com os professores e também com os gestores funcionários, para que isso, de fato, aconteça na instituição. O novo reitor, Evaldo Cuiava, assume uma instituição que tem 47 anos de história. Atualmente, são 84 cursos de graduação e 37 mil estudantes matriculados. E ele destaca a sua preocupação em não formar apenas mão de obra para o mercado de trabalho. Esse é um grande desafio. O aluno tem que entender que, além da formação técnica que nós vamos oferecer, cursos técnicos, por exemplo, com empresas, que a formação não se esgota nisso. A universidade tem espaço para oferecer cursos dos tecnólogos, então nós vamos ampliar, inclusive, com o sistema dual, mas a formação transcende isso. Cachoeirinha realiza dia D da Dengue. Na última segunda-feira, dia 5, em frente ao hipermercado Big, estiveram vários técnicos e agentes da Dengue informando a população sobre o combate do mosquito Aedes aegypti, que é o vetor da doença. Bom, está chegando o dia da mulher mais importante das nossas vidas. E a TVNH fez uma matéria especial sobre o Dia das Mães. O dia 11 de maio está aí, uma data muito importante para este mês, pois é comemorado o Dia das Mães. Uma mãe é capaz de dar tudo sem receber nada, de amar com todo o seu coração sem esperar nada em troca, de investir tudo em um projeto sem medir a rentabilidade que lhe trará de volta. Uma mãe segue tendo confiança em seus filhos quando os outros já a perderam. É a mensagem que a TVNH passa a todas as mães, que todas vocês façam seus filhos sentir a vida ainda mais. A beleza das cores, o encanto e a doçura. Feliz Dia das Mães! E o São Jorge, que é um dos santos mais venerados pelos católicos, reúne mais de mil fiéis em sua procissão em Canoas. Acompanhe a reportagem da TV Canoas. Aproximadamente 1.500 pessoas participaram da procissão de Ogum em São Jorge, que saiu da Praça do Avião no último sábado e seguiu por ruas centrais do município até o ginásio do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita, localizado entre as ruas Caramuru e Caetés, em Canoas. Organizada pela Coordenadoria Municipal de Políticas da Diversidade, a procissão contou com a parceria das organizações religiosas, Unichess, Federação Afro-Umbandista e Espiritualista do Rio Grande do Sul, a Fawers, e de 40 casas de religião de Canoas. Antes do início da procissão, houve uma roda de capoeira e homenagem ao Santo Guerreiro na Praça do Avião. Posteriormente, ela seguiu o trajeto até o ginásio do Sindicato dos Metalúrgicos, onde foi realizado o ato interreligioso e a solenidade oficial, com a participação de líderes religiosos e políticos. O prefeito Jairo Jorge, que participou de toda a procissão, acompanhado da vice Bete Colombo, destacou Canoas como uma cidade de todas as crenças, que respeita a diversidade. Participaram do evento o deputado estadual Nelsinho Metalúrgico, o vereador Paulinho Deodé e o presidente da Fawers, Everton Alfossin, e do secretário especial da Coordenadoria Municipal de Políticas da Diversidade, Rogério Ambieda. Depois das fases de testes nas novas estações da Trensurb, que iniciaram em dezembro do ano passado, iniciaram as cobranças nessas novas linhas. Acompanhe a reportagem da TVNH. Após a realização dos principais ajustes no novo trecho da linha 1 do metrô, referentes principalmente aos sistemas de sinalização e energia, a Trensurb definiu o início da operação comercial nas estações Industrial, FENAC e Novo Hamburgo. A cobrança de passagem no valor unitário de R$ 1,70 começa a partir da abertura das estações nesta quinta-feira, dia 8. As estações Industrial, FENAC e Novo Hamburgo abriram ao público em 2 de dezembro de 2013, funcionando desde então em regime pré-operacional sem cobrança de passagem. Desde 30 de janeiro deste ano, a pré-operação acontecia no horário integral de circulação dos trens, das 5 horas às 23h20. Só em abril de 2014, 412.739 passageiros acessaram a linha 1 da Trensurb através das três novas estações. Nós voltamos em instantes depois do intervalo com muito mais notícias.